Há quanto tempo você não andou na Brasília? Caraca, velho, eu não ando de Brasília, eu acho que desde 1980. 81, talvez, é? 81. Você teve Brasília? Sim. Eu não, porque eu não tinha idade pra ter. Mas o Walter, minha irmã mais velha, tinha uma Brasília marrom, que a gente arrumou ela todinha, cara. Foi massa. Mas e aí, você nasceu em Brasília? Não, cara, eu sou do Ceará. Eu sou de Fortaleza, eu vim pra cá em 77, meu pai, meu querido e falecido pai, engenheiro da Porto Brás, que era a empresa de portos do Brasil, como se fosse uma Infraero, né? Era uma empresa de portos, que coordenava todos os portos do Brasil. E ele veio convidado da Porto Brás e viemos todos nós, uma família de cearenses, original, com seis filhos. A gente veio morar na 309 Sul. Pô, então você pegou o auge do rock Brasília acontecendo, né? Cara, eu peguei o auge de Brasília. A cidade era maravilhosa, linda, super bem cuidada. Eu peguei, na época, os famosos Graminha. Os Graminha eram os caras da Nova Cap, que não deixavam você jogar futebol na grama pra não estragar a grama. Eles vinham com a Kombi deles e tomavam a bola e furavam a bola. Caralho! Eu peguei os pega do casebe. Eu morava na 309 e eu lembro da gente estar brincando na quadra e, de repente, vinham os caras catando as guias, subindo os meio fio, assim, com o carro por cima, os camburão, aqueles camburão da G.O.E., que eram os cinza, preto e vermelho da música do capital. Veraneu e Vascaína, né? E os caras adentravam a quadra igual uns loucos e a gente saia correndo. Cara, assim, eu vivenciei, de fato, esse movimento. Inclusive, assim, eu sou, independente da minha importância, uma influência pra molecada do rock dos anos 90. Que o Alf, meu irmão, que era vocalista do Rumbora, tocou no Câmbio Negro e etc., veio do Motim e tal. Ele era parte do núcleo dessa segunda leva do rock de Brasília, né? Digão, Digão vivia lá em casa. Digão chamava meus pais de tio, tomou cascudo meu, tomou porrada minha. Cara, irmão. Gabriel do Little Coyle, Idem, Macalhau. Cara, vários deles frequentavam a minha casa, né? E sofriu essa influência minha e dos meus amigos, balé e dentre outros, porque nós ouvíamos tudo isso. E a ideia de criar o porão foi meio que reviver isso, se não deixar morrer, porque a gente viveu um hiato muito grande durante muito tempo em Brasília com rock'n'roll. Se não fosse o porão, eu acho que esse hiato ainda ia durar até hoje, né? A gente ia estar um órfão aí. O porão é uma resistência, né? O porão, como é que o porão aconteceu, cara? O porão aconteceu da seguinte forma. Havia 14 bandas que ensaiavam no subsolo da 207 Sul, ali onde tem o Xemichu, né? 207 Norte, desculpa. Uma dessas bandas que ensaiavam na 207 Norte era o Rumbora, do qual o Alf e meu irmão eram vocalistas. Essa galera, assim como toda a cidade, estava sem um evento. Havia uma cena, mas não havia um evento para mostrar essa cena, né? Eu já fazia eventos nessa época. Eu tinha feito um grande evento que tinha acontecido no Pontão, antes da reforma do Pontão. Quando o Pontão ainda era motel. É, o Pontão era o grande motel natural, no meio das árvores. Eu frequentei muito o Pontão. Ele ainda não tinha sido reformado, né? E eu fiz um evento lá em 1997, chamado Orla Radical, que era um evento com esportes radicais e música. Quem tocou no Orla Radical foi o Câmbio Negro. O Alf mesmo era o maior baixista do Câmbio Negro na época. O Ex já andou o quê? Sim, o Ex, porra. O Ex é a figura, né, cara? O Ex é um ícone, né? O Câmbio Negro é uma das grandes bandas da história de Brasília, né? A galera da G4, que era de uma banda na época chamada Plástica, realizava pequenos... Caraca, Plástica, velho. Realizava pequenos eventos também. Na época. Então, nós nos reunimos com eles. Depois, nos reunimos nós e a galera da G4 e resolvimos fazer o Porão do Rock. Que aconteceu em 1998 na Coxa Acústica. A gente, nós realizamos o Porão do Rock. Que foi, cara, surpreendentemente... Você vê como havia uma demanda, né, pra época. Foi um sucesso. O Porão do Rock, na primeira edição, deu, cara, 10 mil pessoas. Já começou grande. É, a gente conseguiu. Tanto é que no segundo ano, o Porão aconteceu lá na Concha, nós fizemos a volta da Plebe Hood. Tinha parado. A Plebe Hood tinha acabado. Nós fizemos a volta original da Plebe Hood. Na época, o Paulinho, meu irmão, que é logo depois do Alfa, é o penúltimo, morava em Nova York, e o Felipe Seabra... Morava lá também, né? Foi na época que ele voltou. Achava apartamento com ele. O Felipe rachava o apartamento com ele. Então, eu falei com o Felipe, falei com o André, que eu sou muito amigo. E, através do Felipe e do André, eles entraram em contato com o Ameba e com o Gucci e fizeram a volta original. Que houve muita dificuldade, porque o Ameba, ninguém sabe disso, acho que talvez poucas pessoas sabem, saibam. O Ameba só ensaiou um dia antes aqui em Brasília. Aí só puxou também, nem ia voltar. É, o Ameba trabalhava com os gêneros do Havaí, na época. E o produtor do gênero do Havaí, o empresário sei lá o quê, foi o maior babaca, botou a maior dificuldade, segurou o cara que tinha que trabalhar. E ele só conseguiu vir um dia antes. E virou circuito, assim, para as bandas é uma puta honra, né, caralho? Vou tocar no porão. Velho, vou te falar, sem querer tirar onda, todo ano eu recebo telefonema de banda grande, grande. Titãs, Skank, Jota Quest, Capital, todos, todos os Titãs. Ano passado, por exemplo, a Deise, que é empresária dos Titãs, minha amiga, que já foi empresária dos Raimundos, ligou, olha, queremos lançar o disco dos Titãs aí no porão. E a Gatua? Que era um disco de rock pesado e o porão tinha tudo a ver, né? Por acaso, um puta disco, né? Foi um puta show maravilhoso. O porão, apesar de não ser um festival de metal, nós somos, reconhecidamente pelas bandas, um dos maiores festivais de metal do Brasil. Dá espaço para mostrar o metal. A gente tem, a gente, a gente que a gente fez, cara, com esses três palcos, a gente pegou as bandas pesadas, independente do seu estilo, hardcore, crossover, metal, death metal, todos os metals que você puder imaginar, a gente botou essa galera nesse palco. Por quê? Porque quando nós tínhamos dois palcos grandes e um palco demo, a gente misturava esse público. e a gente acabava desagradando em determinado momento um público ou outro. E a galera do metal é um pouco mais chiita também, né? Mega chiita. A galera do metal, cara, o nego é religião, né? O nego é seguidor, né? É uma religião. Então, quando a gente criou esse terceiro palco, nós nos libertamos para poder colocar outras coisas nos palcos que não eram metal ou pesadíssimos, né? Então, a gente conseguiu levar esse público metal, hardcore, que nós soubemos para um lugar só deles. Para que eles não fosse bom para eles. E qual foi a primeira banda gringa foda, assim, que vocês fecharam e falaram, caralho? Cara, isso é muito louco, porque a gente já teve várias bandas, né? Bandas gringas, legais. Mas, assim, o ícone principal que tocou no porão do rock de banda internacional foi o Music, né? O Music veio para cá em 2008. Eu estava felizão, tinha fechado o Music. Porra, foda, maravilhoso o show do Music. Aí, os caras da gravadora me mandaram 10 DVDs do Music. Para eu fazer, mandar para a rádio, mandar para a TV, né? E tal. Aí, eu chamei minha namorada na época, falei, vamos ver o DVD do Music. Pô, legal demais, pá. Ela foi lá para casa, a gente botou o DVD para ver. Do meio do DVD em diante, eu comecei a passar mal. Passar mal, porque eu vi o tamanho da responsabilidade que era fazer o show do Music, a estrutura dos caras. Eu falei, cara, não vou dar conta de fazer isso. Nós não temos essa infra para fazer o Music. Aí, o que eu fiz? no mesmo dia, eu liguei para os meus principais fornecedores, palco, som, luz, e falei, ó, a gente tem que encontrar amanhã. Vou te mostrar um DVD. Vou dar um DVD para cada um de vocês para vocês verem o tamanho da merda que a gente se meteu. Se vira, negão. É tipo isso. Ó, você se fodeu e você agora, meu irmão, se vira. Já teve também exigência estrelada, assim? Cara, isso, eu vou te dizer, eu tenho quase 30 anos de show. Isso, quem inventa é produtor. os caras mesmo, né? É, o produtor, ele, ele, na verdade, quer mostrar serviço para o chefe dele. Então, ele inventa esses luxos e é óbvio que o artista que está ali, né? Crescendo, o ego dele vai inflando, é uma coisa natural. E se você vai ser, se você, se você vem aqui a Brasília, você tem uma Mercedes para te receber. No dia seguinte, você vai no Rio, tem uma Mercedes para te receber. No dia seguinte, você vai em São Paulo, tem uma Mercedes para receber. No outro dia, você quer andar de Mercedes. Essa coisa de, ai meu Deus, lençóis de fio egípcio, esquitos sem o azul. Talheres de prada, isso é tudo viadagem de produtor, cara. Não é o artista. Para a gente terminar, vou dar um depoimento pessoal. Eu lembro da comemoração da plateia quando o DFC, se não me engano, colocou uma, um totem tamanho real do Xande e tocou Zippo e tocou Vem Neném. E tocou Vem Neném com ele pegando fogo no pau. O porão é isso, cara, entendeu? O porão é isso aí. O porão, na verdade, cara, a gente se propõe a ser o palco do rock de Brasília, o palco da expressão de Brasília. Porque, na verdade, se você vê, me diga agora, qual é a expressão genuína da arte da cidade de Brasília? Se você fala assim, por Brasília, a arte de Brasília, o que que lembra? Cara, nós temos algumas frentes, o chorinho de Brasília é espetacular, né? A Milton de Holanda tem, porra, genial. A Milton de Holanda, cara, poucas pessoas sabem, amigo de Holanda, é um cara, quando ele viaja pra fora do Brasil, o John Paul Jones vai lá encontrar ele, o John Paul Jones paga pau. Quem assistiu Minha Brasília com ele sabe dessa história. É, é fã. Você sabe que ele não sabia quem era, ele foi aluno dele, o John Paul Jones foi aluno dele. É, ele me contou essa história e a gente tem trazido, a gente tem tentado fazer esse show no porão. E os dois juntos? É. Baixo e Bandolim? Isso, entendeu? Então assim, a gente tem, porra... A Milton que é baixista, tá ligado, teve uma banda, baixista... Mas o rock é a expressão mais genuína da cultura de Brasília, que nasceu naturalmente debaixo dos blocos de Brasília. O chorinho veio do Rio em função da nova capital. O rock nasceu aqui, cara, da falta do que fazer, do tédio... Com essa cara própria, né? Exatamente. Com essa rebeldia original, com tudo isso. Entendeu? Esse a gente espera Valesca Pocosura também. Valesca é só fora do porão. Obrigado demais, cara. A Valesca, se quiser vir depois do porão nos camarinhas, a gente recebe ela. Valesca Pocosura também. Valesca. A CIDADE NO BRASIL